Fala galerinha, professor Hegel falando e nessa aula vamos fazer uma questão do ENEM 2020 Prova Digital. No projeto de uma nova fábrica, um engenheiro encomendou a um torneiro mecânico a fabricação de uma peça obtida a partir do recorte em um cubo, como ilustrado na figura. Para isso, o torneiro forneceu, juntamente com o desenho tridimensional da peça, suas vistas frontal, lateral e superior, a partir das posições indicadas na figura. Para facilitar o trabalho do torneiro, as arestas dos cortes que ficam ocultos nas três vistas devem ser representadas por segmentos tracejados quando for o caso. Então está aqui, essa é a figura, vai ter uma vista superior, vai ter uma vista lateral e vai ter uma vista frontal. Ele quer saber quem são as vistas frontal, lateral e superior, frontal, lateral e superior, respectivamente, que representam, que melhor representam o desenho entregue. Cuidado que ele bota uma coisa aqui que pode ser que vocês não tenham percebido, que é essa ideia que as arestas dos cortes que ficam ocultos nas três vistas devem ser representadas por segmentos tracejados. Então veja, vamos lá, vista frontal, o que vai acontecer? Na vista frontal, você vai visualizar essa parte aqui da frente, aparecendo um U, e essa partezinha aqui, quando eu olhar, é meio que ele vai fechar aqui assim, né? Então a vista frontal vai ser uma vista assim, vai ser um quadrado e nesse quadrado eu vou visualizar esse U com o fechamento desse pedaço aqui, que seria essa aresta que eu estou puxando para frente. Então, a vista frontal vai ter esse formato, esse formato aqui. Então você já pode excluir, ó, letra A já pode ser excluída, letra D também já pode ser excluída. Beleza! Vista lateral, veja, vista lateral você só vai ver o próprio quadrado. Agora, veja só o que é que vai acontecer, esse pedacinho aqui não tem não, né? Agora, o que é que vai acontecer? Como foi recortado esse bloco daqui da frente? Então, quando você estiver olhando desse lado, você vai ver uma aresta aqui, você na verdade não vai ver essa aresta, porque vai estar olhando só para a lateral, mas por dentro dela vai ter essa arestazinha aqui. Então, o que é que vai acontecer? Eu vou acabar enxergando, e essa aresta aqui também, né? Eu vou acabar enxergando um pontilhado aqui assim, ó. Um pontilhadinho, um pontilhadozinho aqui assim, né? Que foi exatamente desse bloco que foi recortado. Você está olhando aqui, então aqui na parte da frente, né? Você vai ter esse pontilhadozinho. Então, quer dizer, já não pode ser a letra C e só, né? Não pode ser a letra C. Então, ou é a letra B, ou é a letra E. Aí eu vou olhar agora a vista superior. Superior. Então, a vista superior, você também vai visualizar o mesmo U, só que esse U vai estar meio de cabeça para baixo, né? Aqui, ó. Ele vai estar de cabeça para baixo. Vai ser uma figura assim. Está aqui o quadrado. Você vai visualizar esse U assim, ó. Cabeça para baixo. Só que eu vou ter essa parte aqui. Por quê? Porque é essa aresta, eu estou vendo de cima, né? É essa aresta que foi puxada para cima, para fechar aqui. Ok? Então, não pode ser, não pode ser a letra B. Ou seja, só ficamos aí com a letra E de explicar E, né? Não pode ser a letra A, não pode ser a letra B, não pode ser a C, não pode ser a D. A única que está perfeitamente correta aí vai ser a letra E. Beleza? Essa foi mais uma questão do nosso quadro AXP Resolve. Bons estudos. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí